O que fez, o padeiro que venceu o rei dos reis E a sembra do trono está, se invitar E obede o amor e a glória ação De alguém que não vale com Deus O que fez, o padeiro que venceu o rei dos reis E a sembra do trono está, se invitar E obede o amor e a glória ação De alguém que não vale com Deus Senhor, eu sei, Senhor, eu sei É o meu amor, é o meu amor Senhor, eu sei, Senhor, eu sei É o meu amor, é o meu amor O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis E a sembra do trono está, se invitar E obede o amor e a glória ação De alguém que não vale com Deus Senhor, eu sei, Senhor, eu sei É o meu amor, é o meu amor Senhor, eu sei, Senhor, eu sei Senhor, eu sei, Senhor, eu sei É o meu amor, é o meu amor Eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, eu sei O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis Senhor, eu sei, Senhor, eu sei É o meu amor, é o meu amor Obrigada, tá aí, meu amor, é o meu amor Senhor, eu sei, Senhor, eu sei O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis O que foi, o padeiro que venceu o rei dos reis Obrigado.